No meu quinto ano, no meu último ano, eu fiz uma coisa muito assim, coisa de doido. Eu falei pra minha mãe, eu falei, mãe, eu posso passar a virada do ano em outro lugar? Ela, pode, mas onde? Eu falei assim, não, não quero comentar sobre isso agora, depois eu comento. E aí eu vim pra cá, pra USP, na virada do ano, fiquei aqui sozinho, quando deu a virada do ano, fiz meu primeiro pedido, sabe? Eu falei, esse vai ser meu último ano e eu vou passar aqui. E aí eu consegui. Você veio aqui na porta, a faculdade de medicina. O meu primeiro fez o novo, outro guardinha, que tava ali. Mentira! Passou a virada sozinho aqui na USP. Sim, sozinho. Eu falei, não, até porque assim, eu sou uma pessoa traduzida muito meu, né? Certo. Então eu falei que esse ano ia ser diferente. E isso daí só pra você ter uma noção de como eu era assinado, assim, pra passar só aqui, sabe? Então foi um dos motivos pra mim ter, não escolher a UFMG, a UFMF e preferir ficar mais um ano de cursinho. E aí, como eu tinha sido aprovado, eles me deram uma bolsa, o Fuliedra, pra mim ser só aluno sem precisar ser monitor. E aí foi aí que eu consegui ir pra cá. Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui pra mais um episódio no meu canal aqui, de entrevistas com pessoas que eu acredito que valem a pena vocês conhecerem. Podem compartilhar um pouquinho da trajetória delas com a gente e com certeza trazer vários ensinamentos. Hoje, estamos aqui num lugar diferente, né? Tô aqui no estúdio da editora Manoli, uma das parceiras nossas do Hackmed e também aqui do meu canal. E agradecer especialmente a Mariles, uma das nossas investidoras anjo aqui no Hackmed também, que ofereceu esse espaço aqui em parceria pra gente poder gravar essas entrevistas. Meu nome é Coigas Parota, pra quem não me conhece, eu sou médico formado pela Universidade de São Paulo. Tive passagens aí por Harvard e MIT durante minha graduação, principalmente durante meu intercâmbio lá nos Estados Unidos. Trabalhei um pouquinho com inovação e empreendedorismo lá fora. E depois voltei em 2019 com a ideia de replicar um dos modelos de inovação que eu conheci lá fora, criando o Hackmed, que é a empresa onde eu dedico a maior parte do meu tempo hoje em dia. Se você se interessa por esses assuntos, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu comentário. E acho que, sem mais enrolação, podemos ir pro vídeo de hoje, que é uma entrevista aqui com o meu colega, recém-ingresso aí na Faculdade de Medicina da USP, o Lincoln Caloura aqui, da Turma 111. E aí, Lincoln, tudo bem, cara? Obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. Muito bom poder bater esse papo aqui com você. E eu queria começar pedindo pra você se apresentar pro pessoal. Falar um pouquinho sobre quem é você, de onde você vem, quantos anos você tem. Então, pessoal, meu nome é Lincoln, tenho 23 anos. Fiz 5 anos de cursinho, trabalhei de telemarketing, vendi trufas, e hoje cheguei aqui na tão sonhada USP. Sempre quis medicina, só que eu tinha muito receio de entrar, né? Eu sempre achei muito impossível. E hoje eu consegui realizar o sonho, e é isso. Cara, então vamos explorar um pouquinho mais essa trajetória. Achei legal que você falou aí sobre as suas outras atividades que você teve que exercer ao longo da sua vida. Mas eu queria começar perguntando, assim, de onde que veio esse interesse pela medicina? Quando foi que você entendeu que fazia sentido pra você prestar esse vestibular tão concorrido? Eu já admirava a medicina quando era menor, só que eu tinha consciência de que era bem difícil. Então, eu não me achava capaz de passar. E isso fez com que eu trilhasse outros caminhos. Por exemplo, tecnologia da informação, eu já fui até pra área da dança também. Ao longo do meu desenvolvimento, a minha tia, ela adoeceu, e a gente teve muito contato com o hospital, né? E isso fez com que eu olhasse com um outro olhar pra medicina. E eu acabei enfrentando isso, de aceitar que é difícil, mas que eu iria conseguir, a partir do meu segundo ano de ensino médio. É quando eu decidi, de verdade, que eu realmente iria prestar medicina, independentemente do tempo que fosse preciso. E você tinha consciência da dificuldade, já que era. E você estava disposto a trabalhar duro aí pra... É, eu tive uma consciência um pouco superficial, né, no ensino médio. Porque eu vim de escola pública, então não tinha muito direcionamento. Mas, quando eu entrei no cursinho, eu comecei a ter aquela noção mesmo, de verdade, que ia ser uma coisa bem difícil de trilhar até alcançar o sonho. E você sentiu que esse fato de você ter vindo aí de escola pública foi uma barreira, uma dificuldade a mais? Como é que você enxerga hoje, olhando pra trás aí, as dificuldades de alguém que vem do seu contexto, por exemplo? Então, a escola pública no nosso país, ela é bem deficitária, né? Principalmente quando a escola pública é estadual, que é onde eu vim. Eu estudei numa escola no período noturno, então a gente era totalmente deficitário. Tanto que quando eu saí do ensino médio pra ir pro cursinho, no meu primeiro ano, eu vi, assim, colegas meus que estavam no corte da medicina. E eu estava estudando conta de multiplicação, sabe, divisão. Então, assim, foi uma barreira muito grande pra mim. Porque os professores em si, eles não depositavam na gente fé alguma. Falavam, assim, por cima do Enem, mas eu não sabia o que era pro veste, eu não sabia o que era vestibular. Então, o ensino público que eu cursei foi uma grande deficiência que eu tive que sanar, sabe? E como que você conseguiu escapar? Porque às vezes eu fico sentindo, quando eu falo com as pessoas que vêm desse contexto, parece que a barreira é tão grande que às vezes vira um ciclo vicioso, né? Você parece que realmente não tem tanta perspectiva, às vezes você não conhece nem do caminho que é possível, né? Ficar nessa barreira até de, putz, não é um lugar pra mim, né? Como que você quebrou essa barreira, cara, de, putz, na verdade, eu acho que eu consigo, assim, ocupar esse espaço também? Olha, uma coisa que me ajudou muito, quando eu estava no segundo ano, que eu decidi, de fato, cursar medicina, foi pesquisar vários canais no YouTube, né? O seu, enfim, outros canais. E isso fez com que eu olhasse pra outras realidades, né? Tanto realidades diferentes, quanto realidades parecidas com a minha. E isso fez com que eu começasse um pouco mais de esperança. E aí, assim, eu saía mandando mensagem desesperadamente pras pessoas que já tinham sido aprovadas, mandava mensagem pedindo dicas, conselhos, só que, mesmo assim, eu me sentia muito distante. Foi quando eu comecei a andar com pessoas parecidas comigo no cursinho e persisti mesmo, sabe? Porque, assim, quando eu entrei no meu primeiro ano de cursinho, eu não tinha condições de pagar, né? Então, eu entrei no telemarketing e eu tinha consciência de que o dinheiro que eu ganhava era totalmente pra pagar o cursinho. Então, meio que eu precisava, sabe, depositar muita esperança, porque ali eu via que eu tava sendo, querendo ou não, a esperança da minha família, sabe? Então, eu precisava, mesmo que eu não tivesse alguém pra me inspirar, eu precisava me auto-inspirar. Porque eu sabia que ali não era apenas o esforço que eu tava tendo em mim, mas a minha própria família tava depositando em mim, sabe? Então, foi, tipo, muito na raça mesmo, assim. Eu acho que você trouxe dois pontos interessantes. O primeiro ano de cursinho, então, você tinha uma atividade que você exercia concomitante aos estudos. Isso, isso. Esse telemarketing era o quê? Era um part-time job? Era, tipo, eu trabalhava meio período, depois estudava? Como que era essa questão? Então, eu trabalhava no setor de cobranças. Do cursinho? Não, era à parte. À parte. Eu trabalhava em outra empresa. Isso, uma empresa privada. Na verdade, foi assim, tudo começou com as trufas, né? Eu precisava de uma aquisição financeira pra conseguir pagar o cursinho, e eu comecei a produzir trufas caseiras com a minha mãe. Só que eu vi que as trufas, por mais que estivessem dando dinheiro, eram mais pré-poca. Por exemplo, Páscoa. Só que quando passava, então, ficou muito difícil. E aí, eu tive essa ideia de trabalhar por fora. Só que foi bom e, ao mesmo tempo, foi ruim, porque eu desenvolvi depressão, né? Síndrome do pânico, ansiedade, e eu vendo todo mundo estudando no cursinho, eu não tinha tempo, porque o meu cursinho era das sete da manhã, meio-dia, eu tinha que almoçar correndo, ir para o telemarketing. Então, eu não estudava. Aí, foi quando eu sentei com meus pais, né? E tive, foi a minha decisão. Eu falei, bom, eu preciso sair desse serviço e dar um jeito. Então, eu fiz um mês de hora extra, das oito da manhã até as dez da noite, de domingo a domingo. Eu juntei dinheiro. Acho que, na época, eu consegui juntar seis mil reais, porque eu consegui algumas premiações também dentro da empresa, sabe? E faltei um mês no cursinho. Então, eu fui pedindo para os meus amigos para eles me passarem as matérias. Eu ia estudando no metrô, em casa, quando desse. E o meu objetivo naquele mês, acho que era maio, era juntar o valor para conseguir pagar o resto do ano, entendeu? Entendi. Isso. E esses seis mil reais era o valor que você precisava? Era, porque eu estava precisando para pagar o cursinho, porque eu fazia a turma amanhã e era um pouquinho mais caro. Aí, eu consegui o valor, né? Pedi a demissão e aí eu consegui pagar até o final do ano. E aí, foi. Isso foi no primeiro ano? Isso foi no meu primeiro e o segundo ano de cursinho. E foi essa luta de ter que conciliar a preocupação de pagar o cursinho, a preocupação de condução, né? E vendo aqui os meus irmãos menores, que eu já estava indo trabalhar, e eu estava nesse ciclo de estudar ação. Seus irmãos também queriam medicina, não? Não, não, não. Só eu mesmo. Entendi. Você me falou que esses foram os dois primeiros anos, né? Mas aí, você ficou cinco anos, é isso? Como que foi esses outros três anos aí? Quando acabou o segundo ano, na verdade, no primeiro ano, eu nem cheguei a prestar Fulvest, porque eu sabia que estava muito defasado. No segundo ano, eu prestei, mas foi muito mal, no Enem também. E eu sabia que eu ia precisar de mais tempo para conseguir, né? E aí, foi quando eu comecei a pesquisar, 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 e descobri o processo de monitoria do Apolhedra. E aí, nesse processo de monitoria, eu sabia que ia ter que passar por um rumo do processo, porque para quem não conhece, é um processo bem árduo, assim, muita gente escreve. E eu falei, meu Deus, e agora? Eu preciso dessa vaga, porque eu não tenho como trabalhar, sabe? Eu não tenho como fazer cursinho. E se eu for para o Apolhedra, é um cursinho muito bom. E aí, eu me inscrevi, fui para o processo seletivo deles, acho que eram 27 vagas, se não me engano, e eu passei por todas as etapas deles, né? E eu fui chamado, graças a Deus. Você tem ideia de como que era a concorrência? Só para o pessoal entender, né? O Apolhedra é um cursinho bem forte aqui, voltado para a medicina em São Paulo. E em algumas, na verdade, em todas as classes, né? Eles têm os monitores, que são alunos que estão também prestando na medicina, mas que não têm condição de arcar com os custos do cursinho. E aí, eles abrem essa possibilidade do aluno ser um monitor e ajudar os professores no dia a dia com as coisas que têm que ser feitas. E, em troca, o aluno pode cursar o cursinho junto com os demais sem precisar pagar o valor da mensalidade, né? É mais ou menos isso. É, o processo de monitoria, você recebe tudo. Assim, é uma bolsa completa. Você tem direito ao acesso ao material gratuitamente, você tem direito às aulas gratuitamente, só que, em compensação, em troca, você meio que tem um trabalho. Então, por exemplo, eu chegava às seis horas da manhã lá e saía super tarde, mas não porque eu tinha que sair tarde, porque eu gostava de estudar lá. Então, a gente tinha que auxiliar o professor na sala. Se alguém passar a sinal, você leva na enfermaria, você tem que fazer a chamada. Você é responsável por tudo que está dentro da sala. Então, se alguma coisa quebra, vai cair sobre a sua responsabilidade. Tem que entregar a prova, entregar a redação. Então, essas atividades, sabe? Porque quando eu entrei, a psicóloga, que ficou responsável por mim, ela disse que todos os dias eram... aconteciam dinâmicas em grupo. E, tipo assim, a sala era muito cheia, muito cheia. E eu lembro que na sala que eu fiquei, eram umas 60 pessoas e só duas pessoas foram selecionadas. E isso naquela entrevista dinâmica daquele dia. E ia acontecer outros dias. Isso, processo seletivo, para ser monitor no programa. Para ser monitor. E aí, você passa por uma prova de 60 questões, depois você passa pela dinâmica em grupo, e se você for selecionado, você vai para a entrevista individual. Certo. E tem ainda o processo de documentação, para comprovar renda, enfim, essas coisas. E você usou algum material para se preparar para esse programa especificamente? Não, na verdade, eu fui com a cara e a coragem. Porque a prova, ela... A prova de 60 questões em si, ela cobra o conhecimento de ensino médio. Como eu já tinha feito dois anos de cursinho, eu já estava um pouco sossegado. E também não é essa prova em si que conta muito para a monitoria. O que conta muito na monitoria é justamente a dinâmica em grupo e a entrevista individual. Certo. Então, fui só por mim mesmo, sabe? Mas eu lembro que eles gostaram bastante da minha história e tal. Graças a Deus, aí eu consegui ter selecionado. Você tem alguma dica aí para quem está precisando, talvez, desse suporte financeiro e precisa, eventualmente, passar por um processo como esse? O que você acha que foi o seu diferencial para ser aprovado lá? Olha, eu lembro que na entrevista que eu fiz do Poliedro, tinha vários tipos de pessoas. Tinha engenheiro, tinha pessoas já formadas, estavam pensando no seu monitor. E eu lembro que quando eu fui, eu não fui muito de falar, sabe? Eu fiquei na minha, eu só mostrei as minhas habilidades. Mas eu acho que o que talvez tenha me ajudado muito foi a minha entrevista com a psicóloga. Porque eu sou uma pessoa que, no meio lá da dinâmica, eu fiquei um pouco mais na minha, sabe? E eu vi muita gente assim e falei, meu Deus, essa pessoa com certeza vai ser chamada. Uma desenvoltura, assim, muito melhor que a minha e acabou que nem foi, sabe? Então, eu não sei exatamente o que eles levam em consideração. Mas, por exemplo, uma dica. Eu lembro que ela perguntou, né? Por que que eu tinha de diferente dos outros candidatos? Eu falei, eu tenho muita garra. Eu tenho muita garra e quando eu quero uma coisa, eu não desisto. Eu acho que isso foi um ponto positivo, porque ela até chegou a comentar. Então, e realmente, tem que ter muita garra para ser monitor. Porque quem já foi ou está sendo, sabe? Por mais que seja algo que nos ajude muito, é um processo também bem árduo, assim, sabe? Você tem que ter muita disciplina, tem que ter muito psicológico, coisa que eu fiquei um pouco instável nos meus últimos três anos. Mas, consegui. Eu tenho comentário até sobre isso. Primeiro, para quem está acompanhando a gente, tem interesse por esse tema, eu já gravei um vídeo aqui no meu canal, falando sobre essa questão da garra. Grit tem um livro muito bom, da Angela Duckworth, uma professora aí norte-americana, que fala sobre isso. Ela estudou a vida inteira o que fazia as pessoas terem sucesso dentro das suas carreiras. E ela encontrou que o maior diferencial era realmente esse termo que ela chamou de Grit, que traduzido para o português é garra. Vale a pena, para quem não conhece, dar uma olhadinha. Vou deixar o link aqui em cima também do vídeo, falando sobre esse livro. E eu acho interessante que, às vezes, nós, como pessoas, a gente superestima a importância da inteligência e do talento em contraposição a essa vontade garra e o fit que a gente tem com o lugar ou o processo seletivo que a gente está se inscrevendo. Então, para você que está acompanhando a gente, está ouvindo a história aqui do Lincoln, um aprendizado que eu deixo para vocês é muitas vezes a nossa vontade e o interesse que a gente tem de realmente estar naquele lugar e o objetivo, a missão que a gente tem ali é mais importante do que o talento que a gente tem no momento que a gente chega. Então, em processos seletivos, você mostrar para outra pessoa que você está realmente muito afim daquela vaga, que você precisa daquilo e que aquilo vai ser importante para a sua vida. E isso vale para o emprego, vale para uma oportunidade de intercâmbio, oportunidade internacional. Quando eu fui para Harvard, foi a mesma coisa. Acho que uma das coisas que eu sinto que foi o grande diferencial foi eu mostrei para eles que eu queria muito estar lá dentro, que eu ia fazer de tudo para estar lá e que eu ia aproveitar ao máximo aquela oportunidade. Foi um dos grandes diferenciais que me fez ser aprovado em Harvard e eu tenho certeza que foi isso que fez o Lincoln ser aprovado também nesse processo seletivo que ele tanto precisava. As pessoas veem quando você realmente está disposto a fazer qualquer coisa por aquilo e que você vai entregar valor e ser, como a gente fala aqui no Hackmed, um ativo e não um passivo no ambiente onde você está indo. Eu acho que essa é uma das aprendizadas mais importantes na minha jornada como um todo, acho que isso vale para a vida no geral, seja um ativo onde quer que você esteja indo. Teve até um professor de Stanford que falou isso para a gente em um dos podcasts aqui que a gente gravou. Também já deixei aqui no meu canal, vou deixar depois o link para vocês falando sobre isso, mas eu acho que você conseguiu, Lincoln, ser um ativo para o lugar onde você estava indo e eu acho que esse foi o grande diferencial para você ter aprovado lá, cara. Depois, se vocês quiserem entender mais a fundo isso, depois de uma olhadinha nos materiais que eu deixei aqui nos links, mas garra eu acho que é um termo que é muito pouco explorado na nossa formação e faz toda a diferença. E é algo interessante que o que a Angela defende é que isso é algo que você pode trabalhar, você pode desenvolver, então não é algo simplesmente genuíno que as pessoas têm ou não. E eu acho que é importante ter consciência disso, porque você às vezes está aí se preocupando com ah, não sou o mais inteligente da turma, não sou o cara que tem maior QI, mas talvez você possa ser o cara mais esforçado e que a gente sempre fala, né, o esforço bate o talento que não se dedica. Então, eu sou muito fã dessa filosofia, acho que eu usei isso para a minha vida inteira e eu acho que você fez muito bem esse papel. Mas então, Nico, voltando, cara, tudo bem, você foi lá, conseguiu ser aprovado e nesses três anos você acabou atuando como monitor e estudando para o vestibular, foi isso? Então, isso, foi basicamente isso. Eu já estava indo para o terceiro ano de cursinho, né, quando eu recebi a notícia que eu fui aprovado para a monitoria foi como se tivesse sido aprovado no vestibular. Imagina, poxa. Nossa, foi porque o poliedro eu nunca imaginei na minha vida, né, que fosse fazer uma realidade totalmente diferente do que eu estou acostumado. E aí eu fui, comecei, só que veio a pandemia. Então, eu não atuei como monitor, porque tudo fechou, fomos para casa, só que eu continuei no poliedro online, né. E eu tinha algumas tarefas, mas assim, nem se compara com as tarefas do presencial. E foi muito bom para mim, porque como não tinha que deslocar e tal, então, eu pude aproveitar muito bem o poliedro. E no meu quarto ano, subsequente, eu tentei novamente o processo, consegui de novo, e eu fui para o presencial. Ah, você tem que todo ano passar pelo mesmo processo? Só que quando você é monitor antigo, você tem um crédito a mais, sabe? Entendi. Principalmente se você foi um bom monitor. Entendi. Então, eles levam isso muito em consideração. E aí... Olha, e outra coisa importante aí, para quem está acompanhando a gente, não adianta nada você ser aprovado no processo seletivo e depois não corresponder às expectativas, né? Sim. Uma das coisas que a gente sempre fala também aqui no HackMed é over delivery, né? Entregar mais do que as pessoas esperam de você, porque isso acaba abrindo outras portas mais para frente. E aí, no meu quarto ano, eu comecei, de fato, a atuar como monitor, que foi quando a pandemia começou a dar uma flexibilizada. E aí, eu conheci de verdade o que era ser monitor. Foi um ano bem cansativo, mas um ano que eu aprendi muito como pessoa, sabe? Eu pude aprender... Porque, assim, eu costumo dizer que os meus cinco anos foram uma escola, né? Cada ano... Foi praticamente um ensino fundamental com média ali, quase. E foi uma escola também para a vida, porque eu, tipo, cada ano eu aprendi uma coisa diferente, sabe? No telemarketing eu aprendi a ter paciência, sabe? Ter cautela, prestar atenção no que as pessoas falam. Mesmo que eu não queira ouvir, eu tenho que prestar atenção. E no Culiadro, como monitor, eu pude aprender a lidar com as diferenças, porque são alunos muito diferentes de mim, assim, da minha raridade. Fiz amizade, assim, que eu vou levar para o resto da minha vida, com certeza. E nesse ano foi um ano que eu melhorei mais, assim, nos vestibulares. Foi, inclusive, o ano que eu consegui finalmente ser aprovado. Eu fui aprovado na UFMG, só que... No quarto ano. É, no quarto ano. Até então você não tinha sido aprovado em nada. Não tinha sido aprovado. Aí eu fui na UFMG e na FAMERP. Certo. Só que eu não quis ir, né? Porque, gente, a Pinheiros era, tipo, muito o meu sonho. Muito, assim... Inteiro totalmente. É, e eu lembro que as pessoas do cursinho até falavam, você é doido, Xê? Porque lá no cursinho, que é o monitor, é chamado de Xê, né? Xerife, né? Xerife. Nossa, Xê, você é doido, não sei o quê. Mas é porque, é igual você falou, né? Quando é o seu sonho, não tem explicação, sabe? E eu lembro que, tipo, no meu quinto ano, no meu último ano, eu fiz uma coisa muito, assim, coisa de doido. Eu falei pra minha mãe, eu falei, mãe, eu posso passar a virada do ano em outro lugar? Ela, pode, mas onde? Eu disse, não, não quero comentar sobre isso agora, depois eu comento. E aí eu vim pra cá, pra USP, na virada do ano, fiquei aqui sozinho. Quando deu a virada do ano, eu fiz meu primeiro pedido, sabe? Eu falei, esse vai ser meu último ano e eu vou passar aqui. E aí eu consegui. Você veio aqui na porta da faculdade de medicina. O meu primeiro fez o novo, foi pro guardinha, que tava ali. Mentira! Passou a virada sozinho aqui na USP. Sim, sozinho. Eu falei, não, porque assim, eu sou um professor de gente muito em Deus, né? Certo. Então, eu falei que esse ano ia ser diferente. E isso daí só pra você ter uma noção de como eu era fascinado, assim, pra passar só aqui, sabe? Então, foi um dos motivos pra mim ter, não escolher a UFMG, nem a UFMEP, e preferir ficar mais um ano de cursinho. E aí, como eu tinha sido aprovado, eles me deram uma bolsa, o Colhedra, pra mim ser só aluno, sem precisar ser monitor. E aí foi aí que eu consegui ir pra cá, passar aqui. Cara, e isso aqui é um ponto interessante, porque as pessoas sempre me perguntam sobre isso, cara. Será que vale a pena fazer mais um ano de cursinho? E você tem uma visão sobre isso, cara? Será que vale a pena fazer mais um ano de cursinho? Quando você acha que, cara, já deu, eu acho que não vale mais a pena. Eu acho que, dependendo das tuas perspectivas, com certeza vale, sabe? Porque, assim, mais do que medicina, eu queria a USP, sabe? Eu deixo isso bem claro. Eu não vou ser hipócrita. Tipo, eu quero ser médico, mas eu queria ser formado pela Faculdade de Medicina da USP. Então, assim, se você pode continuar e você tem um sonho de, sei lá, fazer uma Santa Casa, uma Unicamp, uma Unifesp, não tem por que você desistir, sabe? Se você tem oportunidade. No meu caso, eu tinha pai e mãe que me apoiavam muito. Não tinham condições financeiras, mas eles tinham apoio psicológico, sabe? E tinha o Poliédrio que estava me dando a oportunidade de continuar. Então, eu não vi o por que desistir. Porque eu sei que a UFMG é uma faculdade extremamente renomada, mas eu sei que eu não ia ficar feliz. Porque eu estava sentindo que os meus amigos iam passar aqui e eu ia me arrepender. Vê-los, né, onde eu sempre quis estar. E acabou que a gente passou todo mundo junto, então foi muito bom, assim. Eu acho que vale... Todo mundo no Poliédrio ali? Sim, sim. Parece que eu estou no Poliédrio. E essas pessoas que passaram com você vinham de realidades diferentes da sua? Sim, sim. Inclusive tem uma... Contexto social diferente? Com certeza. É? Tem... Inclusive eu até brinco com uma amiga minha que passou, que ela fica, ai, xeno, sabe? Porque eu fui xerife dela dois anos consecutivos. E hoje a gente está na mesma sala, 111. Inclusive a gente está na mesma turma, turma D. Né? E como que você vê essa importância? Porque a gente fala muito aqui no Hackmed também. E para quem não sabe, né, o Hackmed a gente fala muito sobre essa questão de... Cara, trabalho em equipe, diversidade. Tudo isso como algo que é importante para a gente ver soluções e inovações surgirem para esse mercado da saúde que tanto precisa de melhorias, né? Como que você enxerga esse papel, assim, de se conectar com pessoas tão diferentes? Foi algo que foi importante para você? Como que você vê esse trabalho que você teve de ser colocado, eu diria, aqui num ambiente onde as pessoas ali são muito diferentes de você? Foi um crescimento muito, assim, bom para a minha vida, sabe? Pessoalmente falando. Porque eu acredito que isso me tirou um pouco da minha bolha, sabe? E eles também, meus amigos, sabe? A gente começa a ver opiniões diferentes da sua, você começa a entender realidade diferente das suas pensamentos, culturas. Então isso foi muito bom para mim. Até mesmo os próprios monitores do Poliedro, mesmo a gente sendo todos de baixa renda, eram realidades muito diferentes, sabe? Eram religiões diferentes, culturas diferentes. E eu acho que, especialmente para a medicina, isso é muito importante, porque é uma profissão banhada por contato, sabe? Assim, por comunicação. Então eu acho que isso para mim é muito importante até hoje, porque você começa a entender que a sua opinião não é só a única que conta, a do fulano também, a do beltrano também, você aprende a respeitar melhor e sair mesmo da bolha, sabe? Porque de onde eu venho, são pessoas muito homogêneas, no sentido de que, tipo assim, são as mesmas realidades, os mesmos costumes. E quando eu entrei no Poliedro, parece que eu fui jogado assim, de cabeça. Então eu tive que aprender a lidar com muitas situações que eu nunca tinha vivenciado ainda. Eu acho que sempre que a gente vai para um ambiente novo, é essa sensação de você sair um pouco da sua bolha, abrir a cabeça. Eu falo muito isso também para quem tem a oportunidade de ir para fora do Brasil, por exemplo, viver uma experiência internacional. Querendo ou não, você vai ser jogada num mundo diferente, vai começar a ver o mundo com outras perspectivas, entender a cabeça de pessoas que têm culturas diferentes. Eu acho que isso realmente é muito grandioso, assim, essa oportunidade. E eu sinto que às vezes as pessoas não enxergam tantos benefícios disso, sabe? Acabo ficando um pouco receoso, putz, não estou no meu ambiente, não me sinto confortável. Mas eu acho que essa sensação é necessária também para a gente crescer, né? É bom você, às vezes, experimentar um ambiente onde você não está 100% confortável, para você justamente começar a se desenvolver nesse sentido. Eu acho que hoje você já se sente muito mais confortável nesse ambiente, porque você em algum momento falou, putz, eu preciso viver isso, e vou arriscar aqui sair da minha zona de conforto para começar a me desenvolver. E eu acho que cada passo que você dá entrando nesse ambiente mais de desconforto é importante para o seu crescimento, sabe? Porque a gente vai se acostumando, enfim, daqui a pouco você vai ver, você vai estar acostumado com a USP, não vai parecer algo tão grande assim para você, e a gente esquece disso, cara, a gente está num lugar muito privilegiado, assim. Então, eu acho que é sempre importante a gente olhar para dentro e também tentar dar o próximo passo e ir para o próximo desafio, senão a gente acaba se acomodando, eu acho que isso é ruim de qualquer forma. Eu achei muito interessante que você falou do desconforto, porque, inclusive, uma professora minha já falou isso, né? E eu concordo totalmente. Eu acho que tudo que tem uma evolução na sua vida, por exemplo, um exemplo do Imaná, uma academia. Para você crescer, você precisa se passar pelo processo de desconforto muscular, a mesma coisa é na nossa vida. Então, foi uma experiência que me surpreendeu muito positivamente, porque eram pessoas que provavelmente eu veria, se eu não tivesse passado pelo cursinho, eu ia falar, ah, nunca vou ser amigo dessa pessoa. Mas são pessoas que hoje em dia eu sou muito amigo, sabe? Nossa, é totalmente diferente do que eu esperava. Pessoas que vão ser, sei lá, ruins, chatas, mas são pessoas muito legais. Então, assim, acho que é muito importante passar por esse desconforto, sabe? E eu queria só complementar uma coisa que você tinha falado sobre essa questão do... A gente tem até comentado, né? Algumas pessoas perguntam para mim sempre sobre isso de fazer mais um ano. Tem alguns estudos que mostram que a gente se arrepende muito mais daquilo que a gente não fez do que aquilo que a gente fez e, às vezes, deu errado. Então, eu acredito que você não fazer mais um ano de cursinho, às vezes, pode ser algo que vai, cara, pesar para você e para o resto da vida, sabe? E, como o Lincoln falou, se for algo que você consiga amenizar os riscos, então, assim, por exemplo, se não for um problema muito grande para você, você conseguiu, de algum jeito, se manter financeiramente, é só uma questão realmente de tempo, você vai perder um ano da sua vida a mais fazendo aquilo, eu acho que vale o esforço. Para mim, foi assim, quando eu consegui uma bolsa também no Poliedro, né? Para prestar mais um ano. Eu tinha passado em uma ótima faculdade, né? Em Botucatu. Mas eu falei, putz, não, cara. Eu acho, pensando assim, racionalmente, eu vou gastar um ano da minha vida. Querendo ou não, hoje em dia, a gente vive cada vez mais, né? O que é um ano de vida, né? Comparado a todas essas experiências que eu adquiri aqui dentro da USP, que talvez eu não teria acesso em outro lugar. Então, eu acho que isso é algo que você quer muito, algo que vale a pena. E se você consegue financeiramente, né? Deu aquele jeito para você conseguir se manter ali naquele ano, que tem todo custo, mas às vezes a pessoa realmente não tem condição. Mas se você conseguiu, eu acho que vale a pena mais um ano aí para você atingir o seu objetivo, o seu sonho, porque depois você vai se arrepender de não ter tentado mais uma vez. Bom, aí, Lincoln, então a gente estava comentando, né? Você acabou ficando esses cinco anos no cursinho. Você viu uma diferença em relação ao formato? Porque as pessoas também sempre perguntam isso, né? Como que era a sua rotina de estudos? Você viu uma diferença dos dois primeiros anos para os três últimos ou para os dois últimos anos? O que mudou em relação ao jeito como você estudava? Sim, eu senti uma diferença muito grande. Como eu tinha acabado de chegar de uma escola totalmente defasada, então, primeiro que eu não sabia estudar, segundo que eu não sabia nada. Então, eu achava que eu estudava... Estudando somente coisas que eu gostasse iria me ajudar de alguma forma. Então, por exemplo, eu gostava muito de geografia. Eu lembro que, nossa, eu tinha feito o objetivo, né? Nos meus dois primeiros anos. E para quem já estudou lá sabe que eles são muito... Eles dão muitos livros de geografia. E eu li todos. Eu li todos, fazia todos os estudos de geografia, mas em compensação não sabia nada de física, nada de matemática, nada de química. E fiquei nisso no meu primeiro ano. E no meu segundo ano eu estudava só história. Então, assim... Você era o mestre das humanas. Era o geografia e história. É até engraçado, porque nos últimos anos eu... Nossa, eu peguei um ranço de humanas, sabe? É o poliedro que faz isso, viu? Se você me der um exercício hoje de humanas, eu não sei resolver. É, fala que o poliedro é bem focado nas exatas. Sim, eles são o mesmo. E aí eu comecei a melhorar a mim, de fato, quando eu entrei no poliedro, porque os professores lá são bem mais direcionados para a medicina. A carga horária é muito, muito mais puxada, muito simulada. E eu estudava igual um condenado. No meu terceiro ano, assim, eu realmente comecei a estudar para valer, sabe? Como que era essa rotina dos estudos? Tá, é... Assim, você diz no ano da pandemia, né? É, porque assim, nos dois primeiros anos você tinha aquela questão de trabalhar. Eu imagino que você não conseguia estudar tanto. Não, não conseguia. É, você ia para as aulas, ia para o trabalho e era isso. E era isso. Depois, no terceiro ano, você ficou só no cursinho. Só no cursinho. E aí, como é que era a sua rotina? Ó, era mais ou menos assim. No meu terceiro e quarto ano, eu priorizava bastante as aulas. Porque eram muito boas e eu precisava sanar mesmo as minhas defasagens. Então, eu assistia as aulas e fazia as tarefas dos professores. Só que, quando foi o ano da pandemia, né, que eu não exerci a atividade de monitor, então eu ficava até umas 11 horas. Eu realmente estudava bastante, só que eu estudava desordenadamente. Não era com cautela e muito menos com estratégia. Certo. Eu não ia nos acompanhamentos de psicólogo do Poliedro. E se eu ia, eu não tratava de assuntos relacionados à estratégia de estudo. Isso foi um erro meu. Porque eu não via progressão nos simulados, eu não via bons resultados. Eu só estudava, estudava, estudava e fiquei completamente exausta, sabe? A minha depressão piorou, fiquei bem mal mesmo. E quando foi no meu quarto ano, aí eu comecei a agir com estratégia. Eu só estudava o que eu realmente tinha dificuldade. Que no meu caso era matemática, inglês também. E dei uma reforçada nas matérias que eu precisava para passar aqui na Pinheiros, né? Que no caso era física, química e biologia. Ou seja, você fez bem direcionado e foi o vestibular da Fulvestre. Ou o Enem também, não? Não, totalmente Fulvestre. Fulvestre. Não fazia a prova antiga do Enem, nem nada do Enem. Tanto é que eu só fazia mesmo os simulados do Enem do Poliedro. Porque o monitor, ele é obrigado a fazer todos os simulados. Mas se não, é que era feito. Então, eu focava muito, muito mesmo na Fulvestre. E geografia, por exemplo, eu não estudava mais. Via só um aula ou outra história. Eu também não ficava muito encanado, só em história do Brasil. Então, eu foquei muito nas exatas. Então, foi basicamente assim que foi o meu ano. E agora, no meu quinto ano, foi o meu ano que eu costumo dizer que é realmente um ano, assim, de grande amadurecimento. Porque eu não via mais aula. Só fazia a prova antiga. A prova antiga, eu pegava várias provas do Nesta. Aí eu comecei a pegar a prova do Enem. Peguei a prova da Fulvestre. Prova da Anicamp. Peguei muita prova. Muita prova mesmo. E aulas, eu só realmente vi o que eu precisava, sabe? Exercícios, por exemplo. Eu não ficava mais encanado em exercícios. Porque eu sabia que não ia dar tempo. Não tem como você colocar uma trilha de ano para o lado. É impossível. Simulados, eu também não ficava encanado porque eu não conseguia terminar todos. Mas foi um ano, assim, que eu dormi muito mais. Porque eu não estava mais no presencial, né? Eu megriei para o online. Para mim, foi muito bom. Então, eu dormi até tarde. Tipo, oito da manhã, sete e meia da manhã. Eu respeitei mais o meu corpo. Eu respeitei os meus limites. E isso foi muito importante para mim. E uma coisa que eu até comentei com o meu colega semana passada. É que, nossa, muito importante. O online, ele me deu a oportunidade de não me comparar com as pessoas. Eu acho que esse ponto é essencial. Eu estava falando... Essa semana me perguntaram sobre isso. E eu queria dar um destaque especial para essa pergunta. Que é... Como que é essa questão de comparação? Porque, querendo ou não, o poliedro ou qualquer ambiente mais, assim, de alto rendimento. A gente, querendo ou não, acaba se comparando com as outras pessoas, né? E, às vezes, se comparando de uma maneira não muito sadia, né? E eu costumo falar, né? Melhor você se comparar consigo mesmo, né? E ver o quanto que você se desenvolve em relação a... Melhor do que você ficar se comparando com os outros. Mas eu queria saber a sua opinião. Como é que você se enxergava isso? Então, a comparação realmente é inevitável, né? Principalmente para cursos concorridos. E, assim, você entra lá, você vai ver com muita facilidade pessoas, sei lá, de 90, faz 81 no simulado. Meu Deus, como eu fui mal, sabe? A pessoa não foi mal. Na verdade, ela nem está percebendo que ela está falando isso daí de forma que vai te deixar mal. Mas, isso, nossa, me deixava muito mal. Muito mal. Porque, por eu ser de escola pública, minha nota não era tão absurdamente alta. Só que, mesmo assim, eu me comparava com pessoas de ampla concorrência. Era aquela coisa pilhada. Só que, no meu quinto ano, eu me abstive de tudo, sabe? Os meus amigos, eu só falava com eles mesmo no final de semana. Minha amizade era realmente dentro de casa. Porque eu não queria comentar nada com ninguém sobre isso. E foi um ano que, aos poucos, eu fui vendo a progressão de verdade, sabe? Mas, a comparação, ela, infelizmente, existe. Não tem, assim, como fugir muito. Porque, mesmo em casa, eu acabava, eu mesmo me impressionava, sabe? Para saber a nota de fulano, a nota de beltrano. Meu Deus, será que minha amiga está indo melhor que eu? Porque, não tem como, né? A gente não se comparar. Mas, acho que você não pode fazer é deixar isso te parar, né? Exatamente. Não pode. É você pegar a comparação de uma forma positiva. Porque, no meu caso, eu pegava a comparação de uma forma extremamente negativa, sabe? Extremamente maçante. Eu, nossa, eu colocava muita pressão em mim, no meio da comparação. E, no meu quinto ano, eu comecei a levar de uma forma muito mais sadia, sabe? Por exemplo, ao invés de falar de sobrenota, eu ia lá na minha colega e perguntava. Meu, você achou essa questão difícil? Você pode me ajudar? Sabe? Mas, você achou fácil? Mas, qual foi o caminho que você achou? Então, assim, eu estava me comparando de uma forma muito mais sadia, entendeu? Eu comecei a trabalhar muito isso em mim. Se eu não fui bem no simulado, tudo bem. Dá para melhorar no próximo. Começar a entender o porquê que eu não estava indo bem. Porque, por exemplo, no meu quarto ano, se eu não ia bem, eu ficava desesperado. Meu Deus, eu não vou passar, não vou passar. E, no quinto ano, eu já começava a olhar de uma forma diferente. Eu não fui bem por quê, né? Quais são os pontos que eu errei nesse simulado? O que eu preciso melhorar? Então, a forma de pensar. Você começa a pensar mais na sua evolução do que no resultado final, né? Sim, com certeza. Como é que eu posso dar o próximo passo? E eu acho que essa é a visão que muda um pouco a chavinha. Que é, se você melhorar um pouquinho a cada dia, no fim o resultado vem, né? E eu acho que o mais importante do que o resultado é o seu desenvolvimento. E você entender que está sempre melhorando. E eu acho que o mais importante é se comparar com o Lincoln de alguns meses ou anos atrás. Porque quando você olha, dá até um estímulo. Pô, olha o tanto que eu já evoluí aqui, cara. Mas se eu continuar assim, eu vou bater minhas metas. Isso que você comentou foi muito trivial para mim. Porque lá no Poliedro, quando você entra na plataforma digital deles, eles colocam as suas notas simuladas. Por exemplo, se você começou o Poliedro há 10 anos, ele vai ter lá a sua nota lá na plataforma. Então eu gostava sempre de entrar no meu primeiro ano lá, quando eu comecei, via lá as minhas notas. Super baixinho, sabe? Para os meus últimos simulados. Então isso era uma forma muito bacana, assim, de me comparar comigo mesmo. E falar, por mais que eu não tenha ficado muito feliz com a minha nota, olha só o quanto eu já caminhei, sabe? Então foram três anos, assim, que eu comecei a enxergar uma boa evolução. E eu falo isso porque, no fim, acho que isso acaba entrando em todos os aspectos da sua vida. É muito difícil a gente controlar o resultado final. Porque nem sempre vai dar, nem sempre depende só da gente. Às vezes alguma coisa acontece, a gente tem outros fatores externos que podem acabar prejudicando o nosso resultado final. Mas o nosso avanço, ele só depende da gente, né? O tanto que a gente melhora, assim, dia a dia, é algo que depende muito mais do nosso interno. Então, apesar de a gente não conseguir controlar o resultado final, o tanto que a gente aprende, o tanto que a gente evolui, isso depende muito mais de nós mesmos. Então, acho que quando a gente começa a focar mais na nossa evolução e menos no resultado final, acaba que você fica mais tranquilo com você mesmo. E o resultado final parece que ele vem, assim, não sei explicar isso. Mas eu acho que quanto mais você se preocupa com o resultado final, mais dificuldade você atinge aquilo. Quanto mais você se preocupa com a sua evolução, o resultado final acaba aparecendo em algum momento, né? Isso é muito interessante. Bom, e você, Lincoln, deixaria alguma dica pro pessoal que tá aí no cursinho, eventualmente, acompanhando a gente, que tá querendo prestar medicina? Às vezes alguém que veio também de escola pública, tá aí há 3, 4 anos tentando passar? Olha, eu costumava pensar assim, que só eu sei aonde eu quero chegar, sabe? E isso, assim, é uma opinião que você não pode deixar sua mãe, seu pai, seu amigo, sua irmã, ninguém, é você. Então, eu colocava muito isso em mim, sabe? Eu gostava de escrever sempre lá, aquelas diquinhas clichês, né? Eu escrevia medicina ússea, medicina ússea, tudo medicina ússea. Parecia, assim, obcecada. Mas, por mais que as pessoas comentassem, né? Eu lembro que quando eu desisti de ir pra Minas, eu fui chamado de doida até pela minha família. Mas, assim, eu sabia que era onde eu queria chegar, sabe? Quer dizer, eu não quero só ficar aqui, né? Eu quero ir mais pra frente. Só que, até o momento, eu queria muito a medicina no campus da Pinheiros. Se você realmente quer fazer medicina em determinada faculdade, X ou Y, acho que você deve só continuar, sabe? E olhar somente pra você. Porque se você começa a olhar ao seu redor, você vai ter muitos estímulos pra desistir. Porque muito dificilmente vai chegar alguém nas suas costas falando Ah, eu tô com você, sabe? Vai dar tudo certo. Mas vai ter muita gente pra te apunhalar, muita gente pra tentar colocar pedra no seu caminho. Só que, assim, você tem que entender que é um sonho a longo prazo, né? Não é a curto prazo. Então, eu pensava muito isso. Esses cinco anos não vão repetir de forma tão negativa. Aliás, nem vão repetir de forma negativa na minha vida. Porque, digamos que eu vivo 80 anos, mas eu vou ser médico, sabe? Com os meus 50 anos, já vou ter feito muito mais coisa do que em cinco anos. Então, eu costumava pensar que é um sonho muito, assim, além de apenas um período de cursinho. Com certeza. E tem gente que começa a medicina muito mais tarde. Então, eu acho que isso é bem confortante. Eu queria perguntar uma coisa que é, como que você vê, assim, eu acho que hoje em dia as pessoas têm muito mais acesso do que na minha época a esses conteúdos. A pessoas que produzem, que falam sobre isso. Talvez até pessoas que inspirem as outras, né? Sobre o caminho delas. Como que foi pra você esses canais, assim, digitais? Como que você usava isso? Por exemplo, você falando aqui, acompanhava, assim, talvez um pouco da minha trajetória. Ou outras pessoas que estavam aqui, meio que conquistaram o objetivo que você queria conquistar. Como que você usou isso? E como que você enxerga hoje em dia essa possibilidade que as pessoas têm? Eu acho que se não fossem as plataformas digitais, né? YouTube, Instagram, eu acho que eu nem teria, assim, passado agora. Porque acho que em segundo lugar, eu digo primeiro, assim, que em primeiro lugar a minha mãe. Mas em segundo foi a coisa que mais me motivou, sabe? Não desistir. Porque, nossa, muitas vezes eu me pegava, assim, chorando. Meu Deus, eu não vou passar. Aí abri o YouTube. E eu lembro que, nossa, eu não lembro agora a data, mas foi mais ou menos por esse mês. Eu tinha entrado no canal do Cauê e você tinha gravado, acho que os seus stories, alguma coisa assim. A semana de excepção da 110. E eu falei assim, gente, eu vou ser a próxima, sabe? Nossa, foi muito bom, assim, era um arrepio. Todas as vezes que eu abri aqueles vídeos, dava um arrepio, assim, sabe? Então, acho que é muito importante você sempre estar familiarizado com o seu futuro sonho. Tem, inclusive, um vídeo que eu recomendo muito, que é da própria Faculdade de Medicina da USP. Que você pesquisa, assim, tour Faculdade de Medicina da USP. Tem uma música clássica, eu sou apaixonado por música clássica. E, nossa, não tem como não se arrepiar. E eu, todo, gente, todos os dias eu vi aquele vídeo. Assim, era a minha oração diária. Então, pra mim, foi muito importante. Foi muito importante. E eu acho que o YouTube, principalmente o YouTube, com suas plataformas e pessoas que passaram, pelo que eu vou passar agora nos próximos seis anos, foi de grande importância pra minha caminhada de cursinho. Eu acho que tem dois pontos relacionados a isso, que eu acho legal falar. O primeiro é, nós, como pessoas que passamos por isso, às vezes a gente não entende também o quão importante é divulgar isso e mostrar pras pessoas essa possibilidade. Então, estimular mais pessoas a mostrar o seu caminho. Eu acho que essa questão da comunicação é importante. Acho que foi um dos motivos que me fez começar um canal no YouTube e divulgar essas coisas. Porque eu acho que, às vezes, a gente esquece que as pessoas não têm acesso a isso. E é importante trazer isso. Eu acho que você tá fazendo um papel muito legal de mostrar também... Com certeza você vai servir de exemplo pra muita gente. E eu acho que é importante a gente sempre tentar compartilhar isso com mais pessoas. Porque o medo que a gente tem, a vergonha que a gente tem de fazer esse tipo de coisa, acho que ele não pode ser maior do que a capacidade que a gente tem de abrir portas, que a gente nem imagina. Todo dia eu recebo uma mensagem no Instagram e no YouTube. E eu tenho certeza, se eu não tivesse começado isso, eu nunca teria essa oportunidade de ver que o nosso trabalho também ajuda outras pessoas. Então, essa sensação de gratificação é muito legal. E eu acho que as pessoas, às vezes, têm receio de compartilhar isso. Porque, querendo ou não, nessas plataformas tem muita besteira também, né? Tem, tem. E eu acho que o único jeito da gente combater isso é produzindo conteúdo de qualidade e meio que se igualando em termos de reconhecimento com essas pessoas, sabe? Se a gente não começar a produzir coisa de qualidade e mostrar pras pessoas isso, eu acho que nunca a gente vai conseguir combater essas outras questões que a gente ia contra. Eu acho que o pior caminho é você querer... Ah, não. Essa plataforma é horrível, vamos banir... Ninguém vai aceitar isso. A gente tem que aprender a conviver com isso. É igual a tecnologia, quando a gente fala de inteligência artificial, chat GPT... Cara, é a realidade. Não adianta a gente querer ir contra isso. A gente tem que entender como é que a gente pode fazer o melhor uso dessas ferramentas. Então, acho que pra quem nos acompanha isso é muito importante. E o segundo ponto que eu queria trazer é como que fazia pra... Porque, assim, óbvio que você usou isso por um lado muito positivo, de te inspirar e tudo mais. Mas eu vejo hoje que tem muita gente que se perde um pouco nessas redes sociais. Acaba começando a usar isso todo dia e até se desfocar um pouco do seu objetivo. Como que você conseguiu fazer esse balanço entre usar isso como uma inspiração e não se perder consumindo um monte de besteira nas redes sociais? Antes de eu responder, eu só queria fazer uma denda. É muito importante... Nossa, assim, é realmente muito importante as plataformas. Porque, por exemplo, eu, na escola onde eu vim, a gente não sabia nem o que era USP, sabe? Não sabia. Eu lembro que uma vez, quando eu já decidi fazer medicina, e aí eu era um dos únicos que realmente tinha noção que a USP é uma faculdade pública, eu fui conversar com o professor meu. E ele olhou para a minha cara e falou assim, não, você esquece. É uma faculdade que não é para a sua realidade. Você tem que ser feirante. Ele falou para mim bem assim, sabe? E, nossa, aquilo doeu muito. Nossa, foi como uma rajada no meu coração. Mas as plataformas, né? Eu pesquisando, mesmo que eu não tivesse contato, amigos, com pessoas que, de fato, já faziam medicina na USP, as plataformas me possibilitaram isso, né? Você cria uma conexão, né? Sim, você cria uma conexão. Eu comecei a mandar mensagem. Acho que o pessoal conhece a Bianca também, o Fábio, sabe? O Mediário. Sim, sim. Até para você também mandei mensagem. E, querendo ou não, é uma conexão que você fala, não, o professor falou isso, mas não é assim que as coisas funcionam, sabe? Realmente é um processo difícil, mas eu posso. Então, ela me dava essas plataformas, né? O YouTube, no caso, me dava essa possibilidade de enxergar além do que a minha realidade me proporcionava. Então, para mim, foi muito diferente, muito diferencial. Porque foi justamente através das plataformas que eu descobri o processo de monitoria do Poliedra, que eu descobri que a USP é pública, que eu posso, sim, fazer parte desse sonho, sabe? Mas, quanto à pergunta que você fez, eu acho que conciliar foi uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo. Principalmente na pandemia, no meu terceiro ano, que foi quando todo mundo foi online, e eu não sabia lidar muito bem com isso. Como eu acabei ficando muito tempo em casa, acho que todo mundo, a gente ficava um pouco entediado, né? Então, eu perdia muito tempo, assim, vendo filme, no YouTube. Só que, ao mesmo tempo que eu perdia muito tempo, eu sempre fui uma pessoa que, como eu falei para psicóloga, eu tinha muita garra. Então, eu não deixava tanto isso não influenciar. Eu tinha consciência ali que eu tinha um determinado... Que, por exemplo, em determinado horário, eu não podia mexer. Eu tinha que estar estudando. E por mais que eu fosse mexer nas redes sociais, a minha cabeça ficava, vai estudar, vai estudar, sabe? Então, de certo modo, isso até que não me atrapalhou tanto. Só que eu já tive contato com amigos que tiveram que se abster de todas as redes sociais. Excluir, né? Eu nunca fui esse tipo de pessoa, porque, inclusive, me fazia mal. Sumia, assim, para mim, não fazia muito bem. E, segundo, porque eu tinha certa disciplina, sabe? Mas, por exemplo, quando eu chegava 9 da noite, 10 da noite, eu sabia que ali era o momento de assistir uma novela com a minha mãe, de mexer um pouquinho no celular. Aí, depois, eu voltava a estudar, se eu estivesse com força, né, ainda. E, claro, também no almoço. Eu sempre fazia pausas espaçadas. Nunca ficava, assim, definitivamente, estudando loucamente, porque, primeiro, que não rende. E, segundo, porque a gente precisa, né, ter um pouco de contato com os amigos e tal. Perfeito. O último ponto que eu queria trazer aqui é... Você sabe, né? Eu trabalho hoje com muito nesse lado de inovação, empreendedorismo, enfim, redes sociais. Eu acho que é algo que eu acabei me interessando muito. Essa parte de educação médica também é uma das paixões que eu tenho. E eu queria perguntar para você como é que você enxerga, assim, não sei se é algo que você está acostumado a também consumir esse tipo de conteúdo, mas essa parte de tecnologias, inovação, você se enxerga trabalhando com isso hoje em dia? Como é que é essa visão que você tem hoje do mercado de saúde? Acho que é muito importante estar por dentro da tecnologia na medicina, principalmente para a área cirúrgica, que é uma área que eu me interesso bastante, sabe? Então, eu me interesso muito e me preocupo muito em futuramente me especializar e ter um pouco mais de conhecimento sobre isso, para não ser ultraposado, né? Porque eu acho que hoje em dia é um grande diferencial para o médico que é atualizado nessa parte tecnológica dentro da área da medicina. E a gente costuma falar isso muito no HackMed, assim, acho que o mundo está realmente passando por muitas transformações. E querendo ou não, a gente como profissional de saúde precisa entender aquela questão do lifelong learning, né? A gente tem que estar realmente sempre se atualizando, sempre aprendendo mais. E eu sinto que, infelizmente, hoje na nossa formação como profissionais, muitas vezes alguns desses temas não são muito abordados, né? A gente acaba focando muito nessa parte estritamente técnica da medicina e existem uma série de outras competências, habilidades, que nós como profissionais vamos precisar desenvolver para estar realmente dentro do mercado de trabalho nos próximos anos, né? Então é um pouco disso que a gente tenta realmente trabalhar aqui no HackMed. Para quem não conhece o que a gente faz, eu vou deixar o link também aqui para conhecer um pouco mais dos temas que a gente aborda aqui dentro, conhecer um pouco mais do HackMed. E, enfim, fazer o convite para vocês aí que estão na faculdade ou prestando aí no vestibular, conhecer um pouco mais, porque querendo ou não, isso vai fazer parte realmente da nossa realidade. Muitas faculdades, infelizmente, não abordam esses temas, né? De como que a gente pode se preparar aí para o mercado do futuro. E um dos interesses que a gente tem aqui dentro é realmente levar esse conhecimento, dar essa possibilidade de vocês terem acesso a tudo isso de uma maneira muito mais facilitada do que, enfim, a maioria das pessoas hoje possui, né? Tem muitos conhecimentos aí que, infelizmente, ainda a gente não tem acesso e também nem sabe que é preciso a gente aprender. E hoje eu diria que, apesar de a gente ter muita informação disponível, é muito difícil às vezes a gente filtrar essas informações. Então eu vejo hoje o HackMed como uma forma que encontrei de tentar filtrar o que é realmente mais importante de acordo com o que a gente tem visto no mercado, até fora do Brasil, para poder realmente qualificar melhor os profissionais de saúde, né? Para esse novo mercado que está vindo. Obviamente, Lincoln, eu faço o convite aí para você conhecer um pouco mais. Vai ser um prazer. A gente em breve vai ter nosso evento aqui dentro da Faculdade de Medicina da USP, né? Em agosto. Então a gente está realmente querendo trazer isso para mais estudantes, profissionais que atuam no mercado. E assim como para o pessoal que acompanha a gente, a gente tem um podcast aí para quem se interessar. Eu sempre divulgo aqui, né? Nossas mídias sociais. E aqui no meu canal, obviamente, é um lugar onde eu utilizo para também trazer esse conhecimento de forma mais acessível possível. Por fim, tem uma coisa que a gente faz aqui sempre no Hackmed, que é o hacker conectado, né? Todo final de podcast, gravação, a gente pede uma indicação de livro, filme, documentário, qualquer coisa que você acha que foi importante para você, ou que você gosta, e que você poderia compartilhar com quem está ouvindo a gente hoje. Mas quer livro? Qualquer livro, cara, é livro. Qualquer coisa que você acha que vale a pena compartilhar com as pessoas. Olha, não tem um porquê exato, mas eu sou uma pessoa completamente apaixonada pelo Caçador de Pipas. É um livro que eu li e leio ele várias vezes ao longo da minha vida. E eu não sei, acho que talvez porque eu tenha lido ele sempre em alguns momentos perturbados e conturbados da minha vida. Então toda vez que eu paro e eu leio novamente, eu vou me lembrando, sabe? Mas é um livro muito bom porque ele te impõe, é aquele negócio, né? Ele te põe um pouco fora da tua bolha e você começa a ter um pouco de contato com a cultura do Talibã, sabe? A forma lá como eles lidam lá no Oriente Médio com essas situações da mulher. Então assim, foi muito bom e eu recomendo super. É um livro realmente muito bom, vale super a pena. E ele é ótimo para ler no inverno. E ele tem um filme até, não tem? Você gosta de assistir o filme? É bom? Mas o livro é muito melhor. O livro é muito melhor. Geralmente o livro é sempre muito melhor. Sim, é muito bom. Tem que ter uma lista de livros, mas acho que se eu pudesse indicar esse, é o melhor, com certeza. Eu gosto muito, 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 muito desse livro. Sensacional. Alguma consideração final aí, Lincoln, para quem está acompanhando a gente? Bom, gente, é isso. Não desistam. Vocês estão no caminho certo. Na verdade, eu estou sem acreditar que estou aqui sendo entrevistado pelo Cauê porque a ficha ainda não caiu. Mas só continuem. É isso que eu tenho para dizer, que vale super a pena. Eu lembro que quando eu estava dormindo, minha mãe me deu a notícia que meu nome estava na lista, sabe? Foi a melhor emoção que eu senti na minha vida. E eu, se eu pudesse, faria tudo de novo os cinco anos. E faria novamente, novamente, só para ter o prazer de ver meu nome na lista e ver que é possível quando você persistir com garra. Muito bom. Parabéns, Lincoln. Muito bem-vindo à Faculdade de Medicina da USP. E, pessoal, é isso aí, cara. Eu acho que o Lincoln é um exemplo aí de que é possível. Eu acho que você que está assistindo a gente tem dúvida. Cara, salva esse vídeo para assistir nos momentos mais difíceis porque eu acho que é isso que motiva a gente a continuar. Parabéns. Muito sucesso aí. Espero que a gente se encontre muitas vezes. Bem-vindo à Faculdade de Medicina. E para quem acompanhou a gente, espero que vocês tenham gostado da entrevista de hoje. E aproveita, deixa o seu like, comentário. Se você gostaria que eu entrevistasse alguma pessoa específica, deixa aí nos comentários. Se tiver alguma sugestão de tema, também estou super aberto. Sempre leia os comentários para definir os temas que eu gravo aqui no canal. E a gente se vê no vídeo da próxima semana. Valeu, pessoal. Um forte abraço.